Retornando A nossa salinha Todos já voltaram Quem já voltou a falar sim Com o dedinho Sim Ah, muito bem Sim Agora voltou com tudo Sim Muito bem Vamos nós Todos terminaram? A folhinha? Todos fizeram? Pode me mostrar Por favor Sim Todos já acabaram? Ai, que linda Nossa, deu uma foto Não tira daí, não Espero para a gente tirar uma foto Tem alguém aí que possa tirar uma foto Dessa telinha Com essas atividades prontas? Vamos colocar mais uma vez Fala, Yasmin Para tirar uma foto Na tela Ai, eu acho que não Então tá bom Vamos para a parte 2 Português Para tirar a folhinha E vamos pegar mais uma atividade Português É parecida até com a de casa Vamos pegar Esse bichinho é o que, Matheus? Fala o nome para mim Matheus, está brincando? Uma foquinha Ah, é uma foquinha Linda essa foca Muito legal Gostei Então vamos lá É uma foca Que é uma Ah, legal Vamos passar para essa atividade Colocar o nome E para Aula Estão todos aí? Que a tia continua Sem ouvir bem Yasmin Você está aí? Eu estou aqui Ah, a Érica está Quem mais está na salinha? Que eu não estou vendo Miguel, cadê você? Miguel está Isabela Valentina Vitória Maria do Ar Marta Sim, eu estou Estão Maria Luísa Todos estão aí? A Rita hoje não está Ouvindo bem vocês E tem Bastante atividade Então vamos lá Para a aula E a data de hoje Para fazer agora Nome Vamos lá Já não dá tempo Vamos Ordena as sílabas E forme o nome das figuras Vocês vão colocar A sílaba em ordem Será que está certa essa palavra? Vocês acham que está certa? Que figura é essa aqui? Sapo 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 Então você vai ter que colocar em ordem Sapo 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 Certo Isso? Não Então vai ficar como? Não Tá Tá? Tá Bom Aí vocês vão escrever aqui embaixo Presta atenção Com letrinha de mão Tá bom? E aqui É uma É uma É uma Seta É uma Seta Está na ordem essa palavra? Seta Seta Não Então vocês vão colocá-la em ordem Aqui a figura de que é? Sopar Sopar Vai escrever Sopar Vai colocar em ordem Aqui Aqui É uma Sopa Sopa Vai colocar em ordem também E aqui Que figura é essa? Seta Sacola É uma Sacola Vai colocar em ordem também Aqui Que figura é essa? Vamos ler com a tia? Suco Suco Sapato Sabão Tete Salada Sino E saco Vocês vão Colocar em ordem E escrever a palavra certinha Podem fazer Sapo Seta Tofá Tofá Stopo Sacola Suco, sapato, sabão, sete, salada, sina, sino e saco. Quem for fazer, mostra a tia. Já estamos na segunda atividade. Temos a primeira colagem. Agora vamos para a segunda. Tem muitas dores, muitas. Mas vocês estão sempre animados para fazer. Quem for acabando, mostra a tia. Depois vocês vão poder pintar isso tudo quando acabar a aulinha. Nicole? O que é, tia? Tia, amiguinha não chegar, a tia Rita vai passar você para frente, tá bom? Eu vou fazer contato com você. Tá bom. Sofia vai ler com a gente também. O Bernardo passou para esse dia. E eu não sei se a Rafaela vem, tá? Por acaso, algum amiguinho não chegar, a tia Rita vai puxar alguém de amanhã, tá bom? Oi, Yasmin ou Valentina. Tá bom? Deixa eu ver quem está fazendo. Vamos fazer atividade. Todo mundo. Tia, acabei. Acabou? O Miguel já acabou. Ele pode pintando. Eu já acabei também. Quem falou? Ah, o Matheus acabou também. Tia, acabei. Eu acabei, o Eric. Eric também. Tia, acabei. Vitória. Acabei, tia. Vocês estão muito rápidos. Muito. Agora, tem alguém que queira ler? Essas palavrinhas aí que vocês tiveram? Eu quis. Lê, Miguel. Deixa o Miguel ler uma parte, depois vai levantando o dedinho. Miguel, Miguel, Miguel. Miguel, um bando o dedinho. Para você não se perder, e os amigos também bando o dedinho. Quem acabou? Quem não acabou, não dá para fazer isso. Pode começar, Miguel. Tá, pô. Seta. Sopá. Sofá. Sopá. Sacola. Suco. Sapato. Sabonete. Sa-la-da. Sa-la-da. Si-no. Sa-co. Muito bem. Alguém quer ler? Apesar que temos muitas atividades aqui, todos acabaram? Vamos passar para a próxima? Eu quero! Eu quero ler. Não ler. Pode ler. Eu quero ler. Vou ler. Tchau. Tchau. Pau. Tchau. 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 Eu já não estou ouvindo bem. Então, vou continuar. Quem acabou? Vamos corrigir. Vamos para a correção. Vocês já mostraram para a tia o que fizeram. Vamos para a próxima. É a última de português. Olha que legal. Tia, a bateria acabou. Qual é a folha para fazer? É aqui agora. Do Ciri. Está, tem, se, estou, tu, são. É do Ciri. Foi o nome, a data de hoje e para a aula. Essa que a mamãe está mostrando já está feita? Já foi feita, tia? Vamos fazer agora. Ah, essa já fizemos. Acabamos de fazer. Essa que você está me mostrando? Ah, tá, porque a bateria acabou. A bateria acabou. Aí ele está perdido. Espera aí. Espera aí que eu vou passar. Fizemos essa. Essa. Ele acabou. Aqui. E essa aqui? Que é bem parecida com a de casa. Tá, essa aqui então. Essa aqui ele vai fazer depois então que ele perdeu. O que você faz? Vai para a próxima comigo? Depois faz essa. Tá bom. Tá bom. Aqui, Davi. Essa aqui. No finalzinho, ele termina ou termina depois com você. Olha aqui. Tá bom. Vamos para ela. Obrigada, tia. Por nada. Vamos. Vamos. Colocando para aula. Qual é a família aí do Siria, que ele está mostrando? Tá, se, 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 se. Tão. Tá, se, 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 se. Tão. Complete o nome das figuras abaixo Colocando a letra S E a vogal que falta Que figura é essa aqui? Tia, é qual disciplina? Que figura é essa aqui? Sol Qual sílaba que está faltando? Sol Que figura é essa? Sino Sino Quem está faltando aqui? Que figura é essa? Quem consegue ver, saber? Sino Sino Que sílaba que está faltando? Su Que figura é essa? Capaz Capaz Quem está faltando aqui? Tá Tá Tá, muito bem Que figura é essa aqui? Sino 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 Quem falta? Sino Que figura é essa? Sofá Quem está faltando? Sou Sou E agora? Que figura é essa? Segura Sacola Sacola Quem está faltando aqui? Sa Segura 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 Essa aqui Acabou Já acabou? Sim Muito bem Também falei Vamos terminar Eu também falei É, você também Sim Eu já Acabou Tá muito ruim A Rita vai mostrar A resposta Para vocês conferirem Tia, eu já acabei Sol Sino Sutiã Sofá Sete Sapatos Sapo Seis Sacola Tudo bem? Vamos conferir Vamos conferir Vamos conferir Mostra para ti Quem terminou Por favor Mostra para ti Muito bem Parabéns Parabéns Vamos terminando Vamos Vamos Então Quem acabou Pode guardar A folhinha Que vamos passar Agora Para a aula De geografia Parabéns Todos participando Muito bem Todos participando Então A gente já está falando Está falando ainda De meio de transporte De sinais de trânsito Aí aprendemos São os transportes aquáticos Aéreos e terrestres Então a gente já está Trabalhando Essa parte De trânsito E transporte Então vamos pegar O caça-transporto Esta foi Coloquem a data E para Aula Coloquem a data E para a aula Então Aqui vocês vão achar Os meios de transporte Que estão aqui Ônibus Caminhão Carreta Moto Trator Bicicleta Os nomes Estão aqui Então Vamos contar Com a tia Um Dois Três Quatro Cinco Seis Um Dois Três Quatro Cinco Seis Aqui dentro Tem seis nomes Relacionados a essas figuras aqui E vamos ver quem consegue encontrar Vamos começar Podem pintar Pintar Ou circular A palavrinha Podem começar Eu vou achar o meu também Vou ver se eu tenho lápis de cor E aí eu vou pintar de lápis de cor Ah, eu achei lápis de cor laranja Vermelho Vermelho E achei laranja Achei azul Eu vou pintar o meu Pra poder diferenciar Vamos ver Ó, vou pintar agora Juntinho com vocês Eu já achei caminhão Vou mostrar pra vocês Como é que eu fiz Achei bicicleta Olha Achei caminhão Eu pintei assim, ó E aí marca Achei caminhão Tem gente que achou o quê? Bicicleta? Quem achou a bicicleta? Maria Eduarda Ah, deixa eu achar também Maria Eduarda Deixou a bicicleta? Ih, achei Bicicleta Também achei Também achei bicicleta Eu também achei Bicicleta Olha o meu Achei ônibus Achou o quê, Matheus? Ónibus Ónibus Deixa eu ver se eu acho Ónibus Ih, achei ônibus Nossa Também achei ônibus Vou mostrar pra vocês Meu ônibus Não vou mostrar mais, não Vamos ver quem consegue Tem mais o quê? Então eu já achei Caminhão Eu vou riscar o meu caminhão Riscar não Fazer um tracinho embaixo Achei bicicleta Achei moto Eu achei moto Achei a moto Vou também passar um tracinho embaixo na moto O que mais, hein? Achei trator Trator Achei trator Vou também passar um tracinho embaixo Então eu já achei Um, dois, três, quatro, cinco Oi? Professor, acabei Achei trator Acabou tudo, Maria Eduarda Eu ainda não acabei o meu Eu ainda estou fazendo Vocês acharam Achei trator Caminhão Moto Bicicleta E ônibus Falta carreta Eu já achei tudo Acharam carreta? Eu já achei tudo Carreta também? Não achei carreta Eu não achei carreta ainda não Estou procurando Carreta está em pé Ah, me dá uma dica Me ajuda Eu não achei carreta Está em pé Está perto de que palavra? Achar Ah, deixa eu ver se eu acho Deixa eu achar Carreta Achei Achei carreta Obrigada, Maria Luísa Por você me ajudar Achei carreta Também achei tudo Acabei Moto Caminhão Caminhão Trator Bicicleta Ônibus E carreta Muito legal Gostei dessa atividade Vou mostrar Todos fizeram Podem me mostrar Matheus já fez Está mostrando para ti Quem mais? Maria Luísa Me ajudou Muito obrigada Maria Luísa Quem mais fez? Maria Eduarda também já fez Ela falou com a tia Acabei Todos acabaram? Podemos passar para a próxima? Podemos? Tia, ainda não acabei Então vamos acabar Para a gente poder fazer Tia, eu já acabei Acabou? Como trabalha Tia, acabei Acabou? Acabou? Olha tia, acabei Ah, muito bem Então todo mundo acabou Todos? Quem ainda não acabou? Todos acabaram? Podemos então parar a próxima? Tia, só estou com a Irina Estar lá Oi? Tia, eu já estou vazando Vamos terminar Mas se não der tempo Da atividade de hoje A gente termina amanhã Mesmo tendo só uma horinha Vamos Tudo bem? Vamos passar para a próxima Tia, já terminei Tia Pegando Essa Folha Continuando o meio de transporte Nós vamos achar Colocar os nomes Dos meios de transporte Na cruzadinha Peguem a folha Coloquem a data Coloquem a data Dia 20 do 8 De 2020 Vamos colocando a data Tudo bem? Vamos começar Então Vocês vão olhar Para o número Eu vou fazer o primeiro Para vocês entenderem Aqui Vocês vão achar o número Número 1 Depois eu vou explicar o de cima Número 1 Quem é o número 1? Aqui Qual é a figura Número 1? O avião 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 É a número 1 Aí vocês vão vir aqui No número 1 E escrever A Cadê o número 1? Deixa eu achar Deixa eu ver onde está o meu número 1 Aqui Do lado de escudete Aí vocês vão escrever Avião Avião Vou fazer o primeiro E vou explicar o de cima Número 1 Avião Tá dando para ver? Avião Avião E assim vai E vocês vão pensando aí Tem trem Ônibus Carro Helicóptero Tem Avião Foguete Ter E Vocês vão pensando Na pergunta que eu vou fazer para vocês Qual destes meios de transporte É mais rápido? O que vocês acham? Pergunta aí O que vocês acham que é mais rápido? Vão pensando Foguete 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 Muito bem Embora, né? Nós podemos dizer Que os meios de transporte Aéreos São bem Rápidos Então Tia Rita vai escrever Helicóptero Para vocês Que vocês ainda não aprenderam Essa parte Vou escrever para vocês Está no número 6 Deixa eu pegar A canetinha Que boa Para escrever Para vocês Se a Rita Não está escrevendo Com letrinhas de mão Que é para vocês Verem melhor Escrevi Helicóptero Helicóptero Ela vem sozinha Só tem o som da letra Não tem a familinha Vocês vão aprender Estão olhando Helicóptero Estão conseguindo Fazer 11 letrinhas Palavra grande Quem for fazendo Vai mostrando Para a tia Já fiz O número 1 O número 2 O número 2 É o ônibus Esse acentinho Do helicóptero É muito diferente Do acentinho Do ônibus Tia Rita vai mostrar Para vocês A diferença Nós vamos escrever O nome Ao lado Vocês podem escrever No diagrama A senhora Rita vai escrever Ao lado Da figura Por isso que se acentuar Helicóptero Aqui lá Vocês não vão poder Se acentuar Tá bom? E ônibus Ônibus Tia, acabei Mostra 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 pra tia Estão muito espertas Olha aqui Parabéns Parabéns Eu vou rapidinho Eu vou rapidinho Eu vou rapidinho Pra voltar pra casa Buscar na segunda Na segunda-feira Parabéns E as mim já acabou Valentina Muito bem Muito bem Parabéns Parabéns Maria Eduarda Maria Eduarda Maria Eduarda Maria Eduarda também Então vamos fazer Então vamos fazer o seguinte Quem acabou Mostra pra tia Vai passar pra outra folhinha Só se não der tempo Aí a gente Termina amanhã Fechando atenção Nas palavrinhas Muito bem Matheus Parabéns Quem mais? Vamos terminando Parabéns Quem terminou Parabéns Parabéns Para vocês Todos Estão todos Trampalhando Muito bem Deixa eu ir pra ver Direitinho O que a gente está fazendo Acabaram? Para a gente tentar Passar pra outra Vocês estão Observando Que a gente já Não tem feito Mais ditadinho É porque Não está dando Tempo Tá? Mas a tia Vai retornar Ao ditadinho É que hoje A gente ainda tem Mais uma folha Mas se der tempo Amanhã Nós vamos retornar Os nossos ditados Nós temos feito Vamos para a próxima folhinha Para a aula Também Para a aula Vamos ver se dá tempo Só tem dez minutinhos Para fazer Como vocês trabalham Não é? Então pouco tempo Vocês conseguem Realizar as atividades Aqui Todo mundo tem que estar Juntinho com a tia Tem alguém ainda Que está fazendo? Estou fazendo Oi? Pegar a folha Fala pra tia Que já pegou Que já está colocando A data Se não der tempo A gente termina amanhã Não tem problema Tudo bem? Matheus já pegou Essa folhinha Vitória Isabela Gabriel Valentina Yasmin Erick Breno Maria Luísa Maria Eduarda Davi Curval Todos já conseguiram? Hein? Estão me ouvindo? Fala sim Sim Ah Estou ouvindo agora Breno Quem mais está me ouvindo? Isso Então Vamos começar Pode começar? Ah ótimo Vou começar a ler Está tudo bem Está tudo bem, Nicole? Está sim Ah, muito bem Vou começar a ler Desenhe no espaço A seguir O meio de transporte Que você acha ser mais rápido O que vocês acham? Esse é o primeiro Depois Não faça agora Não faça agora Agora eu vou ler E é interessante que vocês prestem atenção Para poder entender Deixa eu ver quem está me olhando Deixa eu ver quem está Isso Posso começar a leitura? Para vocês entenderem Então primeiro Vocês vão desenhar no espaço Seguir O meio de transporte Que você acha ser mais veloz Mas isso é para depois Deixa eu ler tudo E vocês façam Leia a poesia Com atenção A roda O homem inventou Então O carro de boi criou O tempo passou E o carro A andar começou No bonde Muita gente passeou Nos céus O avião voou Do trem ao metrô Eu vou No foguete O dia a dia colou E a lua Ele chegou Ângela de Lima Brunel Rodrigues Foi quem escreveu Deixa eu ver quem estava prestando atenção Circule Todos os meios de transporte Que aparecem na poesia Vamos começar do primeiro A roda O homem inventou Então O carro de boi criou Qual foi o primeiro? Carro O carro Ou seja Circular A palavrinha Carro Aí o carro A andar Começou No bonde Bonde Era um meio de transporte Que tinha antigamente Era parecido com o trenzinho A tia Rita não conheceu não Mas minha mãe Meu pai Conheceram O bonde Circula a palavra bonde Aí vocês vão circular Tá bom? Depois Faça um desenho Do último transporte circular Qual foi o último? Tem avião Três Qual foi o último? Meio Foguete 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 E pergunta Qual a profissão De quem pilota Um foguete Astronauta 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 Então o que vocês vão fazer aqui Preste atenção Um desenho do foguete Quem está olhando para a tia Rita? Levanta o dedo Aqui vocês vão desenhar o foguete E aqui dentro Sabe o que vocês vão fazer aqui dentro? Escrever o nome Astronauta E aqui vocês vão desenhar Qual o meio que é mais rápido? O que vocês acham? O que vocês vão desenhar aqui? Qual o meio de transporte que vocês acham mais rápido? Foguete Isso Então vocês vão desenhar duas vezes Vocês vão desenhar duas vezes Vão escrever Tem que circular Todos os meios de transporte Que estavam aí escritos Trem Vocês estão fazendo? Oi? Já acabou Maria Parabéns Maria A sua mãe levou o ditado Lá no anexo? Ei Maria do Ar Sua mãe levou o ditadinho Lá no anexo? Não ouvi Sim ou não? Levar Ah, muito obrigada Asmin Sua mãe também levou a sua atividade Lá no anexo? Você terminou de fazer, Yasmin? De matemática? Que ficou faltando? Sim Ah, muito bem Amanhã Tia Rita vai lá no anexo E vai separar umas folhinhas pra vocês Mas vocês só podem pegar segunda-feira Porque não vai dar tempo Eu vou separar e venho embora Tá bom? Tá bom Só se for à tarde Vai lá e fecha Três ou quatro horas Não tenho certeza Não entendi Então eu vou entregar o exercício hoje mesmo A atividade Eu vou deixar lá então Eu só vou Só vai estar disponível Sexta-feira tarde Porque eu vou de manhã Aí vou sair de lá mais Vou sair de lá mais onze e meia Pra eu retornar pra casa Pra entrar aqui na aulinha online Ok Aí você se levar pra mim Cedo Já pego a avaliação dela Tá bom? Tá Ouva mais um pouquinho Tá? Tá Meus amores Vocês vão concluir essa atividade Essa atividade aqui E amanhã A tia corrige Sabe por quê? A aula acabou É muito rápido É tão boa É tão legal É tão legal É tão legal Tchau Tchau Até amanhã Tchau 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 Até amanhã Até amanhã Tchau 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 Tchau